Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Faz sempre, mas não vai correr de baixo Ela vem rebolando e nem fica sem graça O grande do to do ano, o carro é a outra passa Sempre uma x, ela é uma cheve Copo com dream, money or fatty Passa na bling, ela é pilha na tanave Tipo minha baby, mandrake Me deixa crazy, um ataque Foca fácil, uma phaser Nem bate, tanto fuga nessa blazer Respect, tanto pistola não taste, ouviu, tem que derrubar Sempre uma x, ela é uma cheve Copo com dream, money or fatty Passa na bling, ela é pilha na tanave Tipo minha baby, mandrake Me deixa crazy, um ataque Foca fácil, uma phaser Nem bate, tanto fuga nessa blazer Respect, tanto pistola não taste, ouviu, tem que derrubar Yeah! Ah, ah, woa Eu moro em, me amelite Ah, woa, yeah, yeah, ah, ah Sempre uma x, ela é uma cheve Copo com dream, money or fatty Passa na bling, ela é pilha na tanave Tipo minha baby, mandrake Me deixa crazy, um ataque Foca fácil, uma phaser Nem bate, tanto fuga nessa blazer Respect, tanto pistola não taste, ouviu, tem que derrubar Sempre uma x, ela é uma cheve Copo com dream, money or fatty Passa na bling, ela é pilha na tanave Tipo minha baby, mandrake Me deixa crazy, um ataque Foca fácil, uma phaser Nem bate, tanto fuga nessa blazer Respect, tanto pistola não taste, ouviu, tem que derrubar